Pois não, estarei transferindo o senhor para o setor de novos pacotes. Um minuto, por favor. Setor de novos pacotes em que posso ajudar? Certo, o senhor gostaria de fechar o pacote número 2. Ok, senhor. Você está precisando das letras e dos números que formam o seu protocolo. Por favor, fale pausadamente. B de Brasil, senhor. Desculpe, senhor, não entendi. C de Charlie, senhor. Desculpe, senhor, não entendi. Desculpe, senhor, não entendi. Desculpe, senhor, não entendi. P de Piraca, senhor. Certo. C de Q. R de Rola. B de buceta, X de xoxota e M de... Meu pau no seu cu. Como? No meu ou no seu, senhor? Nesse caso, não seria S de seu pau no meu cu, senhor? Ok. M de me arromba, certo. Agora só faltam os números, senhor. Vinte. De vinte comer. Obrigada, senhor Cátara. O seu pacote no canal Puro no Fernalho já está fechado. Tenha uma boa noite. Ok, minha filha. Dorme com Deus e sonha comigo. Descobri que eu deixei de ser homem para ser lésbico. Eu gosto de moleque, gosto de mulher. Eu não gosto de intimidade com homem. É melhor quando eu mudo ser lésbico e vibrador. Eu assumo o papel, eu sou um vibrador. A hora que vocês lembrarem, eu estou aqui, meninas. Elas vão lembrar de mim, eu sei, cara. Não, você vai suar, você vai ficar nervoso, bate... Mas na hora o bicho vai... Maravilha, filho. Não quero mais frequentar o banheiro masculino na balada. Não sou obrigado a ver pau de ninguém, mano. Não, não dá, não dá. Eu quero dar, menina. Um de cada vez.